O que é que vai fazer? Andam lá Franco que já está a gravar, vamos! Vamos, só a tua espera! Anda, vai lá eu apanho! Sem estresse! Sei lá, deve ter umas fontes de erro... O que é que foi? Eu não salto, mas... Eu borro-me todo de saltos! Eu acho que nunca teria as minhas balas do céu! Estou pronto, quando quiser! Se forem todas assim... Vem cá! Vem cá! Vem cá! Por meio também enfiamos a minha aí! É? Calma! Vamos entrar então! Calma, calma! Estamos! Cuidado Franco! Franco, não quero mortes, tá? Isto acelera, velho! Olha, vê lá se não aconteceu merda Franco! Hugo! Onde é que está Hugo? Onde é que está Hugo? Está à espera de Lima! Ah, que susto! Pensei que tinhas morrido, não é? É, para eu ver a cabeça! Ah, ok! Havia outro caminho, não é? Havia um pátio muito, não é? Nem vi! Que tal o caminho, Franco? Que tal o caminho? Que tal o caminho? Que tal o caminho? Então, como é que estamos? O cara! O que aconteceu? Mongo ouço? Pois que não és que isto! Vá, vamos ver como é que está! O que aconteceu Hugo? Olha, para trás, está a tomar um moraco espalhinho! E aí que tal! Estás a gastar alguma coisa! Não! Estás a escolar! Estás a escolar! Só a cumprir forte! Onde é que estás a escolar? hum? parece que está ótimo eu vou meter as minhas joelheiras pelo sim pelo não não sei nada eu disse, cuidado se ganha velocidade aparece-vos um buraco ali ao meio eu já tinha passado isso era mais porque o Duarte disse que não se estão à vontade então virei-me para trás era para dizer cuidado nessa merda aí por acaso até agora está tranquilo só me espetava quase uma vez eu olhei para a frente, espetei-me aqui na curva, estava bem por aí ui cagando a joelhe tinhas como te chamado, que eu gravava nada, eu me gravou me gravou? fiz merda uuuh tenho que te esperar posso ir atrás e gravar também? pode ser eu vou atrás e gravo-te uuuh anda vai devagar anda lá não é anda, vais no teu limite anda anda não entendi não entendi não entendi está com medo de se magoar? opa queres as minhas joelheiras? então anda anda lá para descermos logo liga aí o motor foda eu nunca tiro as rodas de chão evito sempre depois a terra de lado no ar não dá para travar o truque é prevenir um bocado antes já estou bem para amarrolar parti o pé uma vez não entendi sorte foi da terra não entendi o que já está com medo temes de estar atento a cena é essa tipo nestas coisas não posso só olhar para trás eu não vou parar vou continuar a abrir porque já sei como é que eu sou não é por uma coisinha que me vai assustar isso é burrice mas eu sou assim mas não vais fazer o mesmo não pode estar a olhar para trás calma olha eu fui despeitados ao do ar tu disseste que eu não era que eu sentia mais que eu pensava eu estou bem estás a perceber? não fizeste o drás tem que ir na estrada e o outro tem que ir na estrada tudo bem grita se eu vi eu ia fazer assim só que olhei para trás cada vez na frente tipo podia me ter desviado podia ter travado é praticamente é com a prática siga vamos lá então está a gravar é só vocês quererem vou atrás de vocês calma deixei aspirar com este morco o que? andam lá já está oh Ima andam lá você pode ter na minha porque estás à vontade porque é outro dia porque é outro dia podes fazer os dois não vai estragar não vai estragar confia que não estraga confia que não estraga mas pode vir na minha mas é o corte é na boa está-se bem ainda é na boa é na boa vai à frente vai à frente vou de olho em ti agora já meti em caminhos de merda oi 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 arel recuperar recuperar Técnica não é muito, mas é só controlo e velocidade, está vendo? Eu estava à espera de uma corrida de treta e eu sei que vai virar aqui no vento agora. Estão a ver como isto é um rio? Isto está cheio de melada. Isto na época das chuvas, está tudo cheio. Estão, o que é que se passa? Ah, gravei uma! Uma queda! Gravei uma queda pelo menos. Gravei mesmo? Gravei. Estava cansado. Estava cansado. Estes rios do caralho. Eu não creio, eu estava cá. Estás bem? Magoaste-te? Estou, estou, estou. Estás? Estão lá? Estou ligado à pele? Sério? Estás pego do Duarte Passa. Duarte, então? Eu vou passar isso, eu sei que é isso. Passas como quiser. Caiu! Ah pá, não vi! Mas já passou o carro aqui, ó. O Duima passou, ó. O Duima passou, ó. Ai, ó. Já está aqui o farol e o caralho. O Duima também ia ficar se a passar. Já estava aqui o farol. Foi o primeiro e o único que vi por aqui. Deixe-me sentar a tua. Deixe-me sentar a tua. Vamos lá. Dá-me aí, dá-me aí. Quero subir isto com eléctrica. Calma. Vamos lá, deixa-me sentar. Pronto. Mete isso em turbo. Calma. Eu tenho em que, em eco? Turbo. Tem tudo? Tudo bem? Tudo bem. Calma, calma. Tem motor. Acelera! Isto é um caminhão, mano. Foda-se. Mas é pesada para caralho. Isto também é pesada. Fogo. Também espero que fosse tão pesada. Mas é pesada, mas é pesada, pesada. Vai à frente se quiseres ir. Ali pelo cantinho, podes tentar. É, pelo cantinho pequeno. Talvez, por favor. Vá lá, vai lá. Vá lá. À vontade. Vá lá, vai lá. Lá, vai lá. Toma. Uuuh caralho! Falei uma pedra. Ui, uma pedra aqui, não é de nada. Ei, Fran, o que aconteceu? Comprei uma pedra e bateu-me no fio. Eu juro que peça. Aproveitar os ossos, e o que aconteceu? Estás bem? Isto é um monte de experiências. Temos que ir mais vezes para aprender. Tu não, aqui é que se aprende. Udu, está vivo? Olha a ponta que eu te disse. Esta é a ponta. Estava mais inteira. O que se passa? Parece triste. Ei, frango. Foi quase frango. Estava feio que por menos caiu. Ai, ai, ai. Está quase. Opa. Ah, mas... Que caminho de merda que eu escolhi. Podia-te ir por aí. Ai, caralho. Fula-me-se. 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 Olha, as lubas ajudam-me bem. Fula-me-se. Sem as lubas, estava ficando todas fodidas. Tipo cansada. A minha está cansada. Fula-me-se. Sim. Fula-me-se. Fala-me-se. Fula-me-se. Eu só vi um monte. Eu só... Não, acho que não. Só vi um monte no bueira, mano. Foi uma pedra, não foi? Eu estava a andar. Que puta de neboeiro que veio aqui. Eu vim a cavalhar, passei a rima de volta. Eu vim a cavalhar. Eu queria que não ia cair. Estou a bater com o braço ou assim. Veja lá, checa bem. E a ver se está a sangrar ou assim, mete um bocado de água. Prontinho? Vamos lá. Anda lá. Não ganha, não é parado. Não ganha. Vamos lá. Molhei-me. Para o Hugo avisou. Vamos lá. O Franco viu uma rampa. Sai. Logo. Vamos lá. Vai virar a briga e bater aqui no muro. Aqui é mesmo. É encheira para subir? Encheira, claramente. Subir só sabe quando é necessário. Você está vendo? Arrasco um bocadinho. Mas já estava. Eu gosto destas fringas de fome. De silicone. Mais ou menos. Não adoro frigo. Isso é silicone. É tipo silicone. Isto é uma fome. É isso. Eles chamam de silicone. Mas não são os meus favoritos. Opa. Vamos. Acho que vou vir o borracho. Acho que vou vir o Franco que vai à frente. Olha Franco. Opa. O que é que foi? Olha a andar aqui. Eu acho que este cabelo ficou aqui para. Mostra. Está ótimo. Ele está a bater medo de tudo. 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 Ai 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 ai. Não é a bater medo de tudo. Ele está a bater medo de tudo. Tem um espaço por aqui. Não é a bater medo. Não é. Tem que ter cuidado. Evita fazer força no corpo. Lá vamos lá. O problema é que ela fica sem bateria. Ou aí é ligar para o revoque. É a mesma coisa ficar sem gasolina. Não dá? Está pegando aí? Com a água sem bateria. Deve. Foda-se! Foda-se! Isso é um calhamaço! Já tem suspensões pesadas para caralho! Pneus pesados para caralho! Ainda mais o motor! Foda-se! Onde é que está ruim ou quando é preciso? Dizia o quê? Tubo de água! Dizia tubo de água! Que informação! Pode ter um tubo! Para nós não temos um acidente! Se tiver tipo um tubo no meio do nada! Só deixar o fraco primeiro! Que eu tenho 10% de informações! Previsa-me! E agora de informação também! Nós temos a mesma informação que eu!